Olha, o prêmio Desafio Lideranças Políticas Negras foi promovido no país para reconhecer iniciativas de agentes judiciários que nos últimos cinco anos desenvolveram iniciativas para redução da desigualdade racial com o desenvolvimento de pessoas negras no setor público. Um dos premiados é o juiz sergipano, o senhor Edinaldo César dos Santos. Ele é juiz há 16 anos, atualmente titular da segunda vara civil do município de Lagarto, é membro do comitê de gênero e raça do Tribunal de Justiça e também é mestre de direitos humanos pela USP, idealizador, co-idealizador do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros. Bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral Manhã aqui na TV Atalaia, TV de todos os sergipanos, um prazer essa conexão e eu gostaria já que o senhor explicasse como é que foi criado esse fórum voltado para juízes e juízas negras. Bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia a todos e todas que nos assistem neste momento. A história do Enajun, que é esse Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, ela começa em 2016, quando eu e o doutor Fábio Esteves, que é um juízo do Distrito Federal, nos conhecemos e a partir desse encontro de ideias e de ideais, nós idealizamos o Enajun. Até então, embora nós, como 56% da população brasileira, os negros, nós nos sentíamos solitários nesse lugar de poder que é a magistratura. Imagino que era para as mulheres há 50 anos na nossa magistratura. E esse sentimento, ele era corroborado, ele foi corroborado na época por pesquisas realizadas pelo CNJ e pela MB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que já na época traziam dados alarmantes sobre a subrepresentatividade negra no poder judiciário. De acordo com as pesquisas, juízes como eu, um juiz preto, representam apenas 1,6% da magistratura nacional e aliado, se nós colocarmos os pardos, os negros só representam 18,1% do total da magistratura nacional. E a gente não pode atribuir esse percentual a uma questão apenas de mérito, mas de falta de acesso, de falta de oportunidades de uma população que historicamente foi desumanizada, escravizada e que mesmo após a abolição da escravatura, não foi contemplada com políticas estatais de inclusão. Ou seja, nós não tivemos acesso à moradia, a uma educação formal e nem trabalho. Então, é preciso compreender que sempre houve uma desigualdade racial como projeto estatal, como projeto estatal em relação às pessoas negras. Trata-se do que a gente tem ouvido falar e cada vez mais do racismo estrutural e ainda bem que estamos falando sobre ele. Então, o Enajum nasce com essa motivação de discutir a identidade de juízas e juízes negros brasileiros, mas também de trabalhar com o compromisso de uma representatividade negra crítica, responsável e além de olhar para dentro, olhar para fora. E esse olhar para fora no sentido de contribuir para uma atuação mais ampla e adequada em relação à discriminação, ao enfrentamento da discriminação racial no Poder Judiciário. Suas colocações são perfeitas por conta de todo o processo histórico pelo qual passou o nosso país. Até hoje, a população negra tem dificuldade. Dados do IBGE mostram, inclusive, que tem muito mais negros em trabalhos braçais, em cultivo de mandioca, e trabalhos relacionados à construção civil do que em outros espaços de poder. Quais foram as iniciativas do senhor que foram atribuídas ao prêmio? Veja, o desafio Lideranças Públicas Negras, o desafio tinha como objetivo reconhecer e impulsionar o trabalho de quem estava promovendo a equidade racial no poder público. Então, o Enajum, de 2017 para cá, nós tivemos quatro edições, a última, inclusive, em 2020, no modo webinário, com cerca de 1.500 inscritos, e esse último, o Enajum, promovido pela AMASI, a minha associação, a Associação dos Magistrados de Sergipe, e foram muitas iniciativas que nós tivemos de lá para cá. Eu poderia citar algumas delas. A primeira, o Enajum teve assento no grupo de trabalho do CNJ de igualdade racial. O CNJ, inclusive, reconhece, ao criar este grupo, a existência do racismo estrutural e institucional no Brasil e no poder judiciário. Nós produzimos um relatório extenso, com muitas páginas, a partir de uma reunião pública que tivemos, inclusive, da entrega de memoriais de diversos acadêmicos no país. E, além do GT do CNJ, nós, o Enajum, participamos de uma série de outros grupos de trabalho, no mesmo sentido, em diversos tribunais brasileiros. Um segundo, uma segunda iniciativa, seria a criação da Secretaria de Igualdade Racial. Na MB, nós temos participado também de diversos comitês para a igualdade racial, como você citou, que eu faço parte do comitê do meu tribunal, e atuamos ainda em formação inicial e continuada para magistrados nas questões raciais. Em relação às questões raciais, vou fazer essa pergunta que já estamos nos últimos minutinhos. Muita gente pode até pensar que o acesso ao nível superior, o acesso ao espaço de poder, acaba com o preconceito, mas muitas vezes isso não acontece. O senhor, por exemplo, sofre preconceito, sofre racismo? Infelizmente e com certeza. Recentemente eu publiquei um artigo, nos justificando, no qual dizia que eu estar como magistrado, ele não me blinda, essa minha condição não me blinda de ser confundido nas minhas intenções e acerca do lugar social que eu ocupo. Eu digo que eu sou um exemplo de que o racismo não é uma questão apenas econômica, não tem uma questão econômica e social. Você pode ser um magistrado e, mesmo assim, você vai ser objeto, vai ser vítima de racismo no seu dia a dia. Mesmo que eu dê uma carona com um amigo branco, por exemplo, eu posso ser confundido com o motorista. Se eu estou na frente de um determinado lugar dentro do meu carro, eu posso ser confundido com o manobrista. Enfim, eu convivo com olhares e com silêncios que são racismos também e que questionam esse meu lugar ou não lugar na sociedade. Isso é triste, né? O senhor está no seu carro, você confundido com o manobrista porque as pessoas entendem que uma pessoa negra não é capaz de conquistar um carro naquele nível. Isso é triste. O que o senhor espera daqui para frente com essas iniciativas do fórum e também com outras iniciativas de combate à desigualdade racial, para a gente encerrar? O meu desejo é que a magistratura brasileira seja tão plural como plural é a sociedade brasileira. Então, agradeço aí pelo convite e fico à disposição de vocês. Muito obrigada por sua participação, sucesso na sua carreira, na sua vida. Parabéns por ser esse exemplo aí de superação e por passar essa mensagem de igualdade e de diversidade que é tão bonita no nosso país. Muito obrigada pela participação. Falamos agora com o juiz Ednaldo Serza. Bom dia, obrigada pela participação. Obrigada pela participação.